12 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem vem agora aqui trazendo uma super dica pra gente é a Hariane da Mundeli Brasil. Hariane, conta a tua dica. Muito obrigada, Márcia. E você que tá me assistindo, tá procurando algo que te traga rentabilidade, qualidade e garantia de bons negócios? Então não perde tempo e vem conhecer a Mundeli Brasil. A Mundeli Brasil é uma empresa genuinamente amazonense que trabalha tanto no varejo como no atacado. Trabalhamos com a moda jeans, com a coleção lúmina, onde você vai encontrar pedrarias, estilo levanta-bumbum, vários tipos de lavagem e tem também as coleções de lingerie e o fitness. O nosso atendimento é totalmente preparado pra dar pra você todo tipo de informação e te deixar por dentro de tudo que acontece no mundo da moda. Você vai saber, por exemplo, as últimas tendências do momento. E assim fica fácil de vender, não é mesmo? Estamos aqui com o intuito de te fornecer todos os mecanismos possíveis pra você se tornar um revendedor de sucesso e conquistar a sua independência financeira. Se você pensa que acabou, fazendo seu cadastro agora, vai poder ganhar as artes pra você anunciar nas suas redes sociais. E ainda temos peças selecionadas com aquele desconto, ou seja, o que já era bom ficou melhor. Só a Mundeli Brasil faz tanto pelos seus clientes, então não perde tempo e vem conhecer de perto tudo o que preparamos pra você. Nós estamos ali na Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro, Manoa e Zona Leste. E temos também o nosso call center no 3211, 3111 e as nossas redes sociais. Você também pode baixar o nosso aplicativo e acompanhar todas as nossas coleções. Mundeli Brasil, a marca da moda. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Rariane. A Rariane não entrou logo porque o Gesiel fica falando no ouvido da Rariane, é o juiz da menina. Vai, Rariane. Tchau. Vai lá. Olha, são 12 horas e 21 minutos. Deixa eu trazer uma informação pra você. Um projeto de lei proposto pela deputada Joana Dark, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pretende proibir o uso de correntes em animais domésticos enquanto eles estiverem em casa, obviamente, tá? Sob pena de punir com multa as pessoas que desobedecerem a lei caso ela seja aprovada. E a deputada falou sobre isso. Vamos ouvi-la. Hoje, deixar um animal acorrentado é considerado maus-tratos. Segundo a nossa legislação federal. E o que a gente quer é, com essa lei estadual, poder proteger ainda mais os animais. Mostrar que eles não devem ser acorrentados por longos períodos. Mostrar que existem alternativas. Mostrar que é possível você dar uma qualidade de vida melhor para os animais domésticos que tanto sofre dentro do nosso Estado por esse costume de ficar acorrentado no fundo de um quintal. Eu penso que, pra início de conversa, pode ter animal doméstico quem quiser e souber tratá-lo. Pra início de conversa. Então, a própria pessoa tem que ter essa consciência. Não quero, não gosto, não vou tratar, não vou cuidar, não vou tratar dele bem. Então, isso é uma situação que cada um tem que entender. E não simplesmente botando um monte de bicho pra dentro de casa, sem ter a responsabilidade de cuidar desses bichos. A gente sabe que pra um bicho poder ser bem tratado, ele tem que ser bem cuidado. Ele precisa ir pro veterinário, precisa ser vacinado, pra não proliferar doença, pra não adoecer os bichos dos outros. Então, isso por si só já tem que ser uma decisão que tem que partir de cada um. Agora, tem gente que é pura maldade. E quem é pura maldade tem o código penal pra poder punir. Mas, se é necessário a implementação de uma lei pra poder estabelecer esse comportamento dono, bicho, né? Quem tem um bicho, quem tem um cachorrinho, quem tem um gatinho, aí a gente precisa entender a cabeça do indivíduo. A nossa equipe de reportagem foi às ruas pra saber a opinião da população no que diz respeito a essa decisão aí, né? Essa proposta de lei pela Joana D'Arc, a deputada estadual Joana D'Arc. A gente vai ouvir agora. Roda pra mim. Eu acho válido, né? Uma vez que se você se dispõe a ter um animal, é pra tratar bem. Quem é que quer viver acorrentado, né? Então, eu acho que é um projeto muito válido. Acho a iniciativa da deputada maravilhosa, né? Só mesmo quem tem esse amor pelos animais é que consegue ter essa visão. Acho que todo ser humano como animal tem direito de sua liberdade, entendeu? Liberdade de se locomover, né? Então, um animal também não é diferente. Vamos supor, um animal, ele sabe quando ele é amado, ele sabe quando ele é destratado, quando ele é maltratado, como ser humano. Eu sou a favor do projeto, porque isso vai dar um respaldo pra... Nem todas as pessoas vão poder ter um animal. Porque só vai poder ter um animal a pessoa que cuida e que ama o seu animal. E olha, são 12 horas e 24 minutos, a gente vai trazer uma matéria completa sobre o projeto de lei, sobre esse assunto, os tratos dos animais, a forma de cuidar dos animais. A gente vai trazer a matéria completa às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. A gente ouviu autoridades, nós ouvimos especialistas. E todas as vezes que eu ouço aí alguma coisa com relação a bichos, a animais, eu me lembro de uma frase que eu vi no Instagram e que não sei se é exatamente assim, mas ela é parecida com isso que eu vou dizer agora. Uma pessoa que trata bem o animal só pode ser bom. Só pode ser uma boa pessoa. Então, eu não consigo ver maldade em tratar o próximo com o outro, com o indivíduo, com o ser humano, uma pessoa que cuida bem de um bicho. Ter um bicho bem cuidado, ter um animal onde você cuida bem do animal, é a prova concreta de que aquela pessoa é uma boa pessoa. Obviamente que ninguém aí em casa é estúpido para distorcer o que eu estou dizendo e dizer que quem não tem animal não é uma boa pessoa, até porque eu sou uma boa pessoa e eu não tenho animais em casa, porque eu não consigo cuidar nem de plantinha que dirá de animais. Mas é imprescindível que a gente traga isso aqui. A importância que é alguém ter um animalzinho e quem gosta de animal cuidar bem desse animal. E é importante esclarecer também, amém, que está me lembrando agora, que essa legislação não é para quem está transitando com os animais na rua, num shopping ou indo ali passear ali pela Ponta Negra, não. Essas pessoas, obviamente, quem tem Rottweiler, quem tem os cachorros que têm um porte maior, vai andar de corrente, até porque o animal pode correr, pode ir para debaixo de um carro, pode ser atropelado. Essa legislação é para quem sai de casa e deixa o bicho acorrentado no fundo de um quintal o dia todo sozinho, pegando sol, pegando chuva, quem não mantém ali uma guarita, uma casinha para o cachorrinho. Então, essa legislação é para quem tem os animais em casa, para que aprendam a tratar bem os animais de casa. São 12 horas e 26 minutos, tem polícia nesse programa, solta essa sirene e é uma sirene para comemorar. Três toneladas de drogas foram incineradas na manhã de hoje. As drogas foram apreendidas durante as ações da polícia nesse primeiro semestre. Quem conta o destaque para a gente é a Meixa, a Piama. Pois é isso mesmo, Márcio, uma boa notícia, mais de três toneladas serão incineradas de drogas em uma fábrica aqui no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste da capital. Todo esse material apreendido é durante as operações da polícia civil em todo o estado do Amazonas. Segundo informações do secretário de segurança pública, a grande maioria dessas drogas foram apreendidas na tríplice fronteira. Essa droga toda está avaliada em 19 milhões e 500 mil reais. Dois quilos e meio desse material é de maconha e os outros 500 quilos é de cocaína. Eu vou conversar agora com o secretário de segurança pública, Lois Marbonatis, que está acompanhando aqui todo o processo de incineração e vai dar mais detalhes sobre essa boa ação da polícia civil. Mais um ponto positivo, né, secretário? Aí onde três toneladas de drogas estão saindo de circulação. Sim, e é com muita satisfação que eu estou aqui tocando fogo em quase 20 milhões de reais, dinheiro que ia ser utilizado pelo mundo do tráfico. É um baque, para nós, interessantíssimo, né, é resultado do trabalho policial que investigou, apreendeu, apreendeu as drogas e agora nós estamos aqui fazendo a incineração. Até o final do ano, com certeza, não vamos fazer mais, acabamos semana passada de apreender mais 200 quilos. O trabalho investigativo das polícias continua, as prisões continuarão. Fomos à Brasília, conversamos com o ministro Moro, com o general Teófilo, que é o parceirão do Amazonas, para que a gente faça um trabalho melhor na área de fronteira e impedir que essas drogas entrem para o nosso estado. Tem algum ponto específico em que a maioria dessas drogas foi apreendida ou não? Elas se misturam entre o estado do Amazonas? Essa droga vem de vários lugares do Amazonas, principalmente as que são apreendidas na Calha do Rio Solimões. Ok, secretário, esse é o secretário de Segurança Pública do estado, Luiz Marbonatis, que está acompanhando aqui todo o trabalho de incineração. As drogas estão todas aqui, elas foram descarregadas ainda há pouco e os trabalhadores já começaram a fazer o processo de incineração dessa droga. Três toneladas já estão fora de circulação. Márcia, eu volto com você. 12 horas e 28 minutos. Vamos embora trazer o resultado dos ingressos do jogo de futebol que acontece amanhã. Eita, você ganhou Jefferson. Jefferson que tirou a foto bem na hora que eu estava de olhos fechados. Toda vez acontece isso. Jefferson, obrigada, viu? E o Arleson, da Cidade de Deus. Obrigada, Arleson. Pode vir buscar o ingresso hoje, tá? Tem até as 5 horas da tarde para vir buscar o ingresso. Amanhã... Eu quero fazer um convite especial. Amanhã tem o Maninho Show, às 12h15 da tarde, aqui na tela da TV em Tempo. Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque é muito humor, muita alegria, muita felicidade. E às 9h15 tem o A Que Tem, com o Emerson Santos. Um beijo para todos vocês que estão aí do outro lado. Amanhã no programa do Maninho Show tem Roda de Samba. Quem gosta, fica ligado. A partir das 12h15, que é um espetáculo esse programa do Márcio. Um beijo, Marcinho. Um ótimo programa para você, tá? Parabéns por estar aí fazendo sucesso todos os sábados, às 12h15 da tarde. Beijo, pessoal. Tchau. Tá acabando o nosso programa. Segunda-feira tem mais. Amanhã eu tô aqui de plantão no programa. Não percam o Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Mas... Socorro! Socorro!